Nesse vídeo vamos analisar o material da FEB, o material da Federação Espírita Brasileira relativo ao estudo sistematizado da doutrina espírita, mais especificamente o programa complementar do tomo único, porque nesse material vamos encontrar uma doutrinação no sentido de que a orientação kardeciana reste prejudicada face à opinião de Espíritos como Emmanuel. Em outras palavras, a opinião pessoal do Espírito Emmanuel é apresentada de uma forma que a orientação kardeciana pareça ultrapassada. Isto porque essas opiniões pessoais, especialmente a desse Espírito, quase sempre é apresentada como sendo uma espécie de complemento ou de desenvolvimento da doutrina dos Espíritos, como se fosse possível uma opinião ser suficiente para desenvolver doutrina, como se uma opinião pudesse passar por doutrina espírita. Essa diferença nós já exploramos em outras oportunidades. Uma coisa é a doutrina dos Espíritos, outra coisa são as opiniões pessoais. E nesse material vamos encontrar exatamente isso. O peso que dão a opinião desse Espírito, de maneira que faz parecer que se trata de um desenvolvimento da doutrina, quando na verdade essa opinião é frontalmente contrária à orientação kardeciana relativa ao Espiritismo prático, naquilo que nós também costumamos chamar de kardecismo. o conjunto de orientações próprias de kardec relativas ao Espiritismo prático. Vejamos do que se trata. Deixa eu avançar aqui o material. Pronto, nós estamos aqui na página 203. As evocações e as comunicações espontâneas dos Espíritos. É o roteiro 5 do programa complementar, módulo 3º, o fenômeno da intercomunicação mediúnica. Vamos fazer a leitura para ver o que é que é colocado aqui. E todos vocês que estudam a obra de Allan Kardec têm total condição de fazer um julgamento a partir dessa leitura que vamos fazer. Caso queiram ter acesso ao material, vou colocar, como sempre, o link na descrição desse vídeo. E já que eu estou me referindo a esse vídeo, aproveita aí para deixar o seu curtir, para se inscrever no canal, caso não seja inscrito. E, muito importante também, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Então vamos lá, olha só. Objetivos específicos. Analisar as vantagens e as desvantagens das evocações e das comunicações espontâneas. Já aqui, vale a pena ressaltar o seguinte. Essa ideia de vantagens e desvantagens não é algo que vamos encontrar em Allan Kardec. Porque quase sempre o que se coloca como sendo desvantagem tem a ver com uma forma equivocada de seguir a orientação kardeciana. Ou seja, uma forma equivocada de praticar a mediunidade segundo essa orientação. Então, sempre que você a pratica de forma equivocada, é claro que você poderá falar de desvantagens. Porque você está equivocadamente se metendo com algo que você não compreendeu. A partir dessa postura equivocada, haverá desvantagens. Mas nós não veremos Allan Kardec colocar as coisas dessa forma. O que vamos encontrar em Allan Kardec, lá no item 269 do capítulo 25 de O Livro dos Médiuns, é o seguinte. Essas duas maneiras de operar têm cada uma suas vantagens. Cada qual tem suas vantagens. E inconveniente não haveria senão na exclusão absoluta de uma delas. Ou seja, nós optamos em trabalhar só de determinada forma. Só com evocações. É um erro. Ou nós optamos por trabalhar apenas, única e exclusivamente, com comunicações espontâneas. Também é um erro. Segundo a orientação kardeciana. Porque o inconveniente está na exclusão absoluta de uma dessas duas modalidades. Por quê? Porque essas modalidades se complementam, especialmente na dinâmica necessária para que seja feito o controle das comunicações. Essa dinâmica compreende o conjunto de orientações ao qual nós nos referimos, eventualmente, como sendo o kardecismo. Pois bem. Vejamos o outro item. O que é que ele nos diz? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu puxar aqui para poder ler. Explicar como se dão atualmente... Muito importante o que é dito aqui. Como se dão atualmente as comunicações dos espíritos nos grupos mediúnicos. Por que eu fiz questão de enfatizar o atualmente? Porque aqui há embutida a ideia de que essas coisas não são mais necessárias. Que essas orientações não cabem mais hoje em dia. Em outras palavras, atualmente a coisa se dá de uma outra forma, a partir de uma outra orientação. E aquela orientação de Allan Kardec não nos serve mais. Portanto, está desatualizada. Atualmente, nós lidamos com a mediunidade a partir de uma outra orientação. A nossa referência de espiritismo prático é outra. Porque atualmente as coisas são diferentes. Não é mais como naquela época. Beleza? Beleza. E aí vem o conteúdo básico. Conteúdo básico. Olha só o que é colocado aqui. Nós temos referências ao livro dos médiuns. Capítulo 25, item 269. Nós estamos vendo aí. Os espíritos podem se comunicar espontaneamente. Ou acudir ao nosso chamado. Isto é, vir por evocação. Só que, como vocês já notaram, o texto indica que outros trechos não estão presentes. Convenientemente, o trecho omitido... Do conteúdo básico é exatamente o trecho no qual Kardec diz que é um erro. Por quê? Ele vai dizer... Algumas pessoas pensam que não se deve chamar os espíritos de forma alguma. É um erro. Na nossa opinião, isso é um erro. E aí ele explica. Ele argumenta. Por quê? Já a sua época, havia espíritas que não concordavam com essa orientação. Já havia espíritas contrário às evocações. Os kardecistas, os que seguiam essa orientação, punham em prática a evocação. Então, a evocação era amplamente praticada por aqueles que seguiam essa orientação. Mas, já desde aquela época, havia pessoas que tinham opinião contrária. Entendiam que não era para se evocar de forma alguma. E é nesse trecho que foi omitido que vamos encontrar Allan Kardec dizer que quem pensa dessa forma está errado segundo o seu entendimento. Allan Kardec coloca isso de forma bastante explícita. Em nossa opinião, isso é um erro. Algumas pessoas pensam que todos devem se abster de evocar tal ou tal espírito. E que é preferível esperar aquele que queira se comunicar. Em nossa opinião, isso é um erro. E aí Kardec desenvolve todo o seu raciocínio que nós já exploramos aqui em outras oportunidades. Seguindo aqui, há a referência ao item. E aí ele coloca outro trecho, dando a entender que é preciso tomar um certo cuidado, moderar a sua impaciência. Isso aqui é relativo ao aspirante a médium, ao principiante. Enfim, mas foi colocado aqui convenientemente para reforçar a ideia, porque vejamos o que é que acontece. E é a mesma estratégia argumentativa que nós vimos muitas vezes já aqui no canal. Nós encontramos na internet os palestrantes colocados dessa forma. Nós já vimos aqui em outras oportunidades. Você extrai trechos que convêm para que você, em cima desses trechos, desenvolva o seu ponto de vista. Não é à toa que muitas pessoas repetem por aí aquela frase, evoca uma pedra que ela te responderá. Como se essa frase fosse contrária à prática da evocação. Mas é isso que se faz. Você tira certas frases, certos trechos e os utiliza para construir o argumento. É o mesmo caso aqui. Só que a coisa não para por aqui. Vejamos o que é que é apresentado. Aqui é colocado o conteúdo básico. E aí vem aqui as sugestões didáticas. Veja bem como a coisa é organizada. Olha só. Apresentar, no início da reunião, os objetivos da aula, realizando breves comentários a respeito. Ok. Pedir aos participantes que, individual e silenciosamente, leiam os subsídios deste roteiro. Os subsídios. Destacando os pontos que considerem especificamente relacionados aos objetivos citados. Nós vimos quais são os objetivos. Compreender quais são as vantagens e desvantagens. E como é que a coisa é feita hoje em dia. Quais são os materiais que estão no roteiro, ou melhor, nos subsídios do roteiro. Deixa eu avançar aqui, porque está no final. Subsídios. Evocações e comunicações espontâneas dos espíritos. Trecho de Allan Kardec. Tudo bem. Item 2. Manifestações dos espíritos nos grupos mediúnicos. Trecho de quem? Emmanuel. Trecho do livro O Consolador. Como muitos de vocês bem sabem, é nessa obra que o Espírito Emmanuel apresenta a sua opinião a título de aconselhamento. Ele aconselha que não se pratique a evocação. E o que é que nós temos aqui? Uma opinião pessoal que é considerada desenvolvimento da doutrina. Como pode uma opinião ser desenvolvimento da doutrina? Para dizer isso, é preciso não entender que a doutrina dos espíritos só é a doutrina dos espíritos, porque em cima do ensino dos espíritos foi aplicado um método de trabalho. Em cima do ensino dos espíritos foi aplicado um método de trabalho. A partir disso, chegamos a uma doutrina. Essa doutrina é o resultado desse trabalho aplicado. Por isso, de forma alguma, em nenhuma hipótese, uma opinião pode valer por essa doutrina. Ainda mais no que diz respeito ao conjunto de orientações muito específicas que Allan Kardec desenvolveu, como é o caso da evocação. Quando Emmanuel se comunica nesse livro e aconselha não se fazer, ele está dando uma orientação relativa ao Espiritismo Prático frontalmente contrária à orientação kardesiana. E nesse material encontramos essa opinião pessoal que anula a orientação kardesiana, pois bem, essa opinião pessoal é apresentada como desenvolvimento dessa orientação. A partir do quê? A partir da anulação daquilo que Allan Kardec orientou. É o que esse texto desenvolve. O texto apresenta Allan Kardec para, em seguida, colocar a opinião desse espírito. Então, qual é a ideia? Allan Kardec ficou no passado. Hoje em dia, o negócio é feito de outra forma. A partir da orientação desse espírito. Porque, para nós, adeptos desse espiritismo religioso, a opinião desse espírito vale mais para nós do que o conjunto de orientações kardesianas. Aqui, no final, tem a referência. Olha só, o Consolador, pelo Espírito Emanuel, etc. O Livro dos Médiuns e, em seguida, o Consolador. Beleza? Então, está aí. Agora, para que não fique nenhuma dúvida em relação a isso, olha só o trabalho de doutrinação. Deixa eu voltar, porque aqui é o subsídio. Avaliação. Avaliação. Olha só. O estudo será considerado satisfatório se, por consenso, entenderem que é melhor a manifestação dos espíritos nas reuniões mediúnicas atuais. Em outras palavras, pouco importa o quanto se debateu, a qualidade do debate, os pontos levantados, o resumo apresentado, alguma observação que alguém tenha apreendido dos textos de Kardec, as contradições que alguém tenha observado entre o que o Emanuel está dizendo com a orientação kardesiana. Pouco importa o debate, como ele aconteceu. Esse estudo só será satisfatório se, por consenso, todos entenderem que é melhor a manifestação espontânea dos espíritos nas reuniões atuais. Só será satisfatório, independente do que Allan Kardec tenha explicado, o estudo só será satisfatório se, no final das contas, todos forem convencidos de que a opinião do espírito de Emanuel deve prevalecer, independente do que Allan Kardec tenha dito, independente dos estudos kardesianos, dos seus argumentos, da prática espírita por ele orientada, o que deve prevalecer, segundo essa orientação, esse entendimento, é que a opinião de Emanuel prevaleça. Ou seja, por consenso, todos devem entender que é melhor a manifestação espontânea dos espíritos. De forma que não se deve evocar, porque a orientação kardesiana não importa mais. Mas, segundo essa visão, essa orientação está desatualizada, portanto, desautorizada, em relação ao que Emanuel nos disse. O que Emanuel nos disse vale muito mais, tem muito mais peso, porque ele é a referência de espiritismo, do espiritismo religioso, que desconsidera Allan Kardec, que usa Allan Kardec, muitas vezes, apenas como degrau, para que seja pisado. Então, Allan Kardec é colocado aqui, para que pisem em cima do que ele disse, e, em seguida, digam o contrário. Essas opiniões que dizem o contrário são apresentadas como desenvolvimento de doutrina, mas não passam de opiniões pessoais. No entanto, é essa opinião pessoal que prevalece. Aqui nós estamos vendo como se dá esse trabalho de doutrinação. Pouco importa o que foi debatido. O debate em si não tem valor. O valor desse debate promovido está no fato de que todos devem sair dali convencidos. Por consenso, devem ser convencidos, apesar da discussão, apesar do que foi lido. Nada disso interessa, porque o estudo será considerado satisfatório se, no final, todos entenderem que é melhor a manifestação espontânea dos espíritos. É isso que se quer. Tudo o que foi feito é para que se alcance isso. Se isso não for alcançado, o estudo não foi produtivo. Não se alcançou o resultado que se queria. Muito embora os trechos de Allan Kardec recortados. Muito embora o apelo à emoção que se faz. Muito embora nos valermos do exemplo de Chico Xavier. Chico Xavier, que disse que o telefone só toca de lá para cá. Enfim, tudo o que foi feito foi feito no sentido para que todos saiam dali convencidos de que uma opinião pessoal vale mais que as orientações kardesianas. Aqui está o material apresentado a título de roteiro de estudo. Que estudo não é. É doutrinação. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas. Até uma próxima. Valeu! E aí E aí E aí Música